Fala galera, eu sou o Brunotts e nesse vídeo de PKXD eu vou te mostrar a casa cheirinho, isso não a imagem, você vai ver a casa cheirinho agora em vídeo. Mas primeiro, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem meus amigos, vamos lá aqui na parte de mudança de casa, porque tem uma coisa que agora sim eu posso mostrar pra vocês, muito obrigado a galera que mandava no Instagram as imagens, mandava vídeos, mas a gente não podia mostrar porque era um mode, qualquer coisa que vocês queiram falar. Então não podia mostrar, mas agora sim o PKXD mandou aqui pra gente, foi até meu louco que vazou antes porque mandaram antes a casa, que é essa casa aqui galera, a casa cheirinho. Eu vou colocar aqui agora de dia pra que vocês possam ver, ai a casa que loucura velho, loucura mano, olha isso, olha ela por fora, que é isso, casa cheirinho, é um cocô mesmo. Móquios Cobar, alemão, essa casa é tua, Móquios Cobar. Bom, vamos lá galera, vamos olhar aqui a casa por dentro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha, mas já vai deixando teu like aí no vídeo e se inscrevendo porque você sabe, exclusividade e formação você vê aqui no Brunosso Bag, hein, pra não perder novidade mano, tu tem que se inscrever aqui. Vamos entrar aqui na casa, vamos conhecer. Caraca moleque, olha, essa casa de cara na entrada lembra a casa iglu, né, só que parece uma casa iglu ampla, cara, lembra muito mesmo, né, ó. Pro lado esquerdo seria, é, olha só, opa, tá bugado, hein, opa, tem coisa bugada aí que eu vi. Olha aí galera, olha, tem uma rampa aqui, tomara que eu não sei, ai, não caí, meu Deus, ela tem um primeiro andar, que isso, véi, olha que top, olha isso, ó, tem uma varanda, mano. Caraca, véi, que top, mano, será que eu vou cair? Ai, meu Deus, entrei, é ali que tá bugado, ó, calma. Ah, meu amigo, olha que top, garela, garela. Eu fiquei até... Meu Deus do céu. Ó, eu acho que eu pulei primeiro pra cá, não foi? Foi, vamos pular pra cá agora. Uau, é, agora eu caí naquela parte do... Ah, se eu... Ah, então, beleza, se eu pular ali... Isso, será que agora não vai bugar? Vou arriscar. Ah, beleza, ainda bem, não bugou, dessa vez não bugou. Mano, olha essa janela, galera. Olha que janela louca. Mano, preta. Você é louco, olha aqui, ó, rampinha que dá acesso. Aí bugou de novo. Não, beleza, beleza, mas ainda bem que deu pra ver. Será que chegaram novos papéis de parede de cheirinho também, alguma coisa assim do tipo? Eu vou dizer pra vocês quando chega a casa e se é por gemas ou por dinheiro da vida real. Mas primeiro, vamos lá. Vamos ver o piso aqui, se a gente tem alguma novidade no piso. Mano, o piso vai ser esse aqui, o piso do cocô também. Mano, 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 peraí, mano. Vamos passar, vamos passar, vamos ver o cheirinho. Mano, eu queria saber qual o intuito de ter essa casa, velho. Na moral... Na moral, eu não sei. Não sei, não sei mesmo. Olha, eu vou soltar esse vídeo aqui em estreia. Se esse vídeo aqui bater 200 likes até o final da estreia, eu vou ficar online, até quando tiver o final da estreia, pra vocês entrarem aqui no jogo e verem essa casa, velho. Que loucura, eu vou colocar esse piso aqui de cocô. Agora é o seguinte, é uma condição. Quando todo mundo entrar, se bater os likes aí, eu quero ver todo mundo colocando emoji de cocô quando entrar aqui, hein, galera. Que isso, velho? Meu Deus do céu. Não, parece que não tem, não, ó. Ó, o piso de cocô vai ser isso mesmo. Bom, galera, essa casa aqui está cotada pra chegar. Segundo informações lá da equipe do PK-XD, eles falaram que está cotado pra chegar entre quarta ou quinta-feira desta semana. A gente teve acesso antecipado pra que vocês pudessem ver com exclusividade. Até porque parece que vazou essas coisas. Outra coisa, ela vai ser por gemas. Vai ser por gemas, não vai ser por dinheiro da vida real. Agora, valor, sabe quanto vai custar? Ainda não. Ainda não falaram, pelo menos até agora não. Pode ser que falem. Se falar, vocês me perguntarem e eu souber, eu deixo nos comentários aí. Beleza? Então aí, ó, aproveita, aproveita a casa. Cheirinho! Que isso, mano? É isso, galera. Mais uma vez, ó, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho. Até a próxima! Cagão! Opa! Peidão! Não! Ai! É maluco! Valeu, galera! Tchau! Deixa eu dar um tchauzinho agora pelo menos, né? Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus, agora eu deixo aqui no banheiro. Opa, tá sem banheiro a casa. Vamos colocar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.